A pegada é ela. Bom, pegou. Ui, certo, pegou. Eu não vi. Ai, eu estou com o outro. Espera a Ashton. Não, espera esse aqui. Era pra matar, mano. Opa! Já estamos. Já estamos. Mano, Estevam é muito quebrado. Olha isso! Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Você já fez falta 4 de vida. E eu não consegui soltar meu ult, porque eu não fiz o pulpo. Eu não fiz o pulpo. Boa! Boa! Mas a gente está sem... Olha aqui. Olha aí. Tudo? Boa! 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 Eu não posso ir atrás. Boa! 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 Eu não posso ir, Adriana, vai! Vi. Vai! Eu não posso. A gente tá ruim agora Ua, cara Eles viram a mão no dedo Fala cara, o Mude tá muito mal Fala cara Fala cara Ae! Passou não? Vai! Passou não? Não, não, não. Ae! Play! 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 Solhei um cara, né? Play! 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 Como assim, velho? O cara quer me enfrentar! Que que é isso? Olha o quadro! Olha o quadro! Olha o quadro! É o que? Quadro aqui! Vem pro centro! Vem pro centro! Vem pro centro! Não vai dar tempo não, velho. Não vai dar tempo não. Vai dar tempo não. É o que? Primeira vez de mozahara, hein? É o queijo! Vem, vem, vem aqui. Uh! Nossa! Caraca! Que jogata, moleque! Nossa, vocês jogaram muito dessa vez. Vem aqui, vem nela, vem nela. Vai, bora, 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 bora. Já é fim de 9 minutos. Se você tivesse dado já... Mano, olha isso! Olha o tanto de ouro que eu tô. Tô com quase 4.500 de ouro. Nossa, a gente não consegue fazer com isso que eu tenho. Ah! Ah! Ah, ela passou pelo jogador. Sim, a gente joga muito. Nossa, essa cunda! Ô, Thiago, deixa esse rédio pra mim. Ô, Thiago, deixa esse rédio pra mim. Poxa, mas pega esse quarto aí que ele tá cheio. põe. Não deu nada, cara. Não deu nada, cara. Falei, vai cháguo, vai cháguo Porra, porra, porra 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 Morreu, corre Corre nada Eu vou ir e eu ta em você Vai, vai, vai Oh 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 Mano, vamos dar GG isso logo Tô demorando muito Vão dar GG, vão Olha O vídeo começou a jogar bem É Tão com mil danos mesmo Quase que ele roda É, deu merda Gurex 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 Ai Quase que ele Gurex Tá bom É Aí Está muito trago comrere O que eu estou fazendo aqui, moleque? Tá bom Sai, Otari A gente não quer o que, seu Jota? GG? Espera aí, eu quero dar na foda Espera mano, vai ter no Nekno não Vai ter não, vai ter não Na moral Ah, eu ia matar Fácil, o que que eu te levou? Vê Fá